Regiane. Dona Regiane. Da zona urbana ou da zona rural? Da zona rural. Qual o povoado? São Martins. São Martins. A senhora sempre está usando máscara? Sempre. Essa doença aí não é brincadeira não, né? Não está brincadeira. E é assim... Cada dia que passa, casa aumentando, casa aumentando. E aí a gente tem que... A gente está super lotado. E a gente tem que tomar, fazer a nossa parte, né? Com certeza. Usar máscara, usar uau. A senhora vê que realmente tem muita gente que não está querendo usar máscara? Tem muita gente, está muito resistindo ainda, né? O uso da máscara. Estão vendo as coisas acontecendo, né? Não só eles, a gente também. E muita gente está vendo as pessoas adoecendo, né? É, está muito difícil. Cada um tem que fazer a sua parte, correto? Com certeza. Obrigado, viu? De nada. Muito bem.